O Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, de Três Lagoas, tem prestado atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. E a Ana Cristina tem uma entrevista com a Rafaela Marques sobre este trabalho. CREAS, nós trabalhamos com situações de violação de direitos. Então, crianças e adolescentes que são vítimas de qualquer tipo de violação, por exemplo, violência física, abandono, negligência por parte dos seus responsáveis, abuso e exploração sexual, todas essas demandas nós recebemos aqui. Idosos e pessoas com deficiência também, vítimas de negligência, abandono, violência física, patrimonial e adolescentes que cumprem medidas sócio-educativas. Então, aquele adolescente que já teve algum tipo de conflito com a lei, o Poder Judiciário, encaminha para nós para que ele preste serviço à comunidade. E, geralmente, qual que é a maior procura? Por qual tipo de atendimento aqui no CREAS? Nossa maior demanda é relacionada a crianças e adolescentes, né, vítimas de algum tipo de negligência e abuso sexual. Infelizmente, nossa demanda é grande. E, logo em seguida, está a questão do idoso também. E quais são os atendimentos que vocês oferecem para as pessoas que procuram CREAS? Nós ofertamos o atendimento psicológico e social e jurídico, tá? Então, a pessoa que nos procura ou a denúncia que chega até nós, esse usuário, essa família, vai ser atendida por uma equipe técnica responsável que é composto pelo assistente social, um psicólogo e um advogado, para prestar todas as informações, orientações e acompanhamento necessário. É importante a gente esclarecer que qualquer pessoa pode procurar o CREAS para atendimento, tá? Independente se ele já procurou outras unidades da rede de proteção, ele pode vir até aqui e buscar esse atendimento especializado. E, nesse ano, em relação a crianças, abuso, violência, como que está a procura? Nossa demanda é sempre alta, infelizmente, né? A gente procura estar sempre fazendo campanhas para poder divulgar esses tipos de violência, porque o nosso interesse é que essa demanda realmente aparece. Nós trabalhamos muito com tipos de violências que ocorrem dentro da família. Então, violência contra o idoso, normalmente, né? Quem pratica essa violência é alguém ali próximo, contra criança ou adolescente também. Então, a gente trabalha para que isso não fique camuflado, não fique escondido ali dentro da família, que, de alguma forma, essas denúncias sejam feitas, né? E essas denúncias podem ser feitas por qualquer pessoa, tanto pela vítima procurando atendimento, quanto por um vizinho, alguém da família, alguém que conheça essa realidade. Essas denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100, aí chega até nós, chega tanto para a segurança pública, quanto para nós aqui do CREAS, como pode ser feito direto aqui para a gente também, tá? Nosso telefone é o 3929-1811. Se quiser manter o anonimato, sem problema nenhum, o nosso interesse é garantir os direitos desse usuário. E qual é o endereço? Aqui nós ficamos na rua José Amilcar Congro Bastos, 235 Santo André.